Acho que é da Império. Mas enfim, então a facção de Tobaro que a gente vai jogar, símbolo aí da sereia com o escudo e uma espada. Perfeitos da facção, veteranos endurecidos, eles têm grande... é, vigor perfeito, tá bom, sem falar. Eles têm vigor perfeito, mais 5 de armadura, mais 8% de dano para todas as unidades de nível 7 de nível superior, isso é clássico de qualquer país do sul. Eles têm o comando de independência, que dá relação a diplomáticas adicionais com os homens e os elfos nobres. Custo de ação do herói, menos 15% para a facção, nível do herói recrutado, menos 3 para capitães, relação diplomáticas mais 10 com todas as facções. Perfeitos do senhor, relação diplomáticas mais 10 com o Reino do Sul, chances de sucesso das ações de herói e inimigos, menos 5% e ataque corpo a corpo, mais 5 para heróis incorporados. Aqui na atributos da raça a gente tem a Plutócrase, economia forte, que pode sustentar vastas despesas, financiamento político e manobras de grandes coleções de itens exóticos. Exércitos mercenários, versáteis e bem armadurados, de mercenários locais, favorecendo rendimentos renomados. É, basicamente isso. A adaptabilidade humana permite oportunidades de enfrentar diversas diversidades, incluindo dominação de regiões não adequadas. Então, bora. A invasão vai estar no lendário, para variar, e é isso. A cidade-estada de Pavona foi recentemente destruída. Não por outros chileanos, como tem sido muitas vezes, tem sido ameaçada, mas por peles verdes e suas bestas montanhas. Se qualquer coisa, Lucrezia é uma mulher cheia de recursos e uma antiga aliada de Borjo, o que não pode ajudá-la em sua vingança. Talvez Tobaro, ou até mesmo os italianos, podem ser persuadidos a fazer. Ok, Lucrezia. A gente não está em guerra com Wakechanger. Ainda. A gente está em guerra com o Lupio. O que é bem pior. Ah, pera. Ah, que susto. Eu achei que era o Lupio que eu estava em guerra. Não, é, os mercadores imperiais. A gente pode atacar ele, se a gente quiser ganhar dinheiro. Não é possível. Mas eu duvido que a gente consiga no momento. A morte da senhora. Então a gente começa aqui em Tobaro, né, a gente pode começar pegando uns tesouros, talvez também. O ideal seria ir para a Pregs Game o quanto antes, né, só que com o quê? Você vai estar em guerra? Minha agenda já está em menos seis. Não tem nenhum mercenário que eu consiga chamar aqui para ajudar a gente já. A pegar ali. Gastar quatro mil e pegar um herói de... Mago não daria muito certo. Não teria como recrutar. Dei precisar de mil e cem para recrutar depois. Ela não tem matador de dinheiro? Acho que não. Hum... O que a gente pode fazer com você, velho? Bom, se o Borja é um antigo aliado, eu acho que eu não vou para cima dele, né, então eu vou tentar fazer uma amizade com ele. Ele está em guerra aí com a cidadã. O Ikt. O Ikt. Eu acho que a gente consegue brigar com o Ikt, velho. A gente tem uma boa nuclear, mas acho que a gente consegue brigar com ele. Para começar a ganhar um level aí. Nossos tipos de senhores são o General Normal e o Príncipe Mercante, mas tem várias apareces, então não vai ficar tão igual aí os exércitos, eu espero. Tem busca? Mais Warpstone! Não, não! Ah, ela tem mesmo. Isso, velho. Top. Eu acho que ele aparece para toda facção, né, velho? Eu provavelmente nem uso, velho. O que é o seu behest? Fristesse da senhora. Pegar a estalha toda antes de brigar com o Prigscaven? Vocês acham melhor? Então, vamos para a Magrita. O que você poderia ter de mim? Meu caminho está revelado. Eu já vi o seu behest. Até me encheu o saco esse cara. Ah, ele não vai ficar vivo, mas a gente vai matar ele daqui a pouco. Vamos colocar esse daqui, que aumenta comércio e crescimento. Agora, se o Khazrak vier para Tobaro, vai ser um problema. Vamos esperar que ele saia correndo daqui. Vou me atacar. O que é o que eu posso fazer já? Kaledor's Bane, bons contra Kaglindos mais 12. É bom, né? Ataque de Magia e Espada do Fogo Diabólico. É bom também. Opa. Podia estar na ordem de preço, né? Uh, Lâmina que causa medo e pavor. Quero, sempre vai ajudar bastante, gente. Lâmina do pavor. Essa Lâmina foi roubada de uma Banshee da Tumbo que tentou alguma canção em Linar sombria para uma criança perdida. Agora, a Lâmina também canta e berra aonde tinge o inimigo. Possível de ataques de Magia. Ela tem que botar que causa medo e pavor. E... Chiquei mais que posso ser amizade aqui. Talvez os bretonianos ali de baixo depois. Os anais aqui em cima também, seria uma boa. Brock. No way, não gosta de mim. Por isso que caso vai me atacar, eu não vou ter força para brigar com a Atleia, não. Ah, Stalia. Oh, caralho. Magrita. É Stalia, facção. Ah é. Para variar, né? Não quero ver os heróis. Mexa-se rápido. Não quero ver os heróis. Não quero ver os heróis. Mexa-se rápido. Isso, vai no loop. Perfeito. Perfeito. Mano, o Kazurak é zica, velho. Caraca, o Mok é brabíssimo. Muito bom, Kazurak. Turno 1 morreu. Parabéns, velho. Já machucou os heróis deles para mim. Tem dois loop? Não, não. Aquele ali é o... A facção de Horda. Que fica andando ali de comércio. Kazurak salvou a campanha, velho. A herói. Nem todo herói usa capa, velho. Aquele loop ali é mercador. Ignora o loop do Sunscryer, velho. É outro loop. O cara chegou lá. Tafarel! Sai! Sai! Usar qualquer personagem para a seguinte região. Uma grita. Uma voz está no seu sono. Um tanto quanto familiar. Uma pista que você deveria investigar essa região. E fazer ela ficar mais clara. Ah, Eustáquio Sunscryer. Ah, é o vampirão. O vampirão morto-vivo lá, né? Eu já errei para os parentes, cara aí. O caminho está claro. Ocupo e os saque em cinco sentamentos pertencendo aos reis da tumba. Seus espiões e estudantes encontraram um texto do antigo rei de Magrita. Eustáquio Sunscryer. Que desapareceu numa expedição na terra dos mortos. E há rumores de que algo está por lá. Pesquisando mais, você... Você não é o único que está ouvindo o comando ressoando. Parece que foi feita. Você requer uma mágica? Você tem morteiro, velho. A princesa da senhora. É, amigos. Temos que ir, senão eu vou ficar recrutando. A senhora chama a morte. Não é isso. War. É fantástico. Eles não estão mais. Você vai ter que esperar um turno para não conseguir atacar ainda. Ok, ok, ok. Você tem especial com essa arma de habilidade, né, filha? Tem um cavalo de batalha. Tá. Você tem arma. Estileto envenenado. Ok. Um buff para os mercenários. E já começa com isso aqui que dá relação com os reinos do sul. E cá estou atacando eles. Porque assim... É, cara. É um minuto de silêncio para o nosso amigo Kazrak, velho. Sofreu tanto bullying desde o Hammer 1. E ele ainda é o nosso herói, velho. Cara, realmente... A frente do seu tempo, velho. Merece todo carinho. É que esse barco vai longe, velho. É dos mercadores. Eu achei que ele só andava um pouquinho. Ou esse aqui, na verdade, é outro, né. Esse aqui é outro que saiu. Porque eles ficam spawnando... Vai ficar spawnando esses barcos mercador de tempos em tempos entre as facções, né. Saiu um de uma grita e foi para a esquerda. E saiu um agora da Atleia e veio para a esquerda. Eu estava achando que era o mesmo. Mas o outro cara se chama Lupio. Como a toa é de certo, dá para a gente atacar. Vamos lá. Para não perder tempo. Toda uma esfera é corna e chifrudo? Não. Em toda uma esfera tem chifre. Como não, bicho? O Império endurra. Sordesman! Sordesman! Nós somos o Heir do Sigma! Sordesman! Senhor! Vamos mostrar essas unidades aqui para caso alguém não conheça. Dentro do sul, essa aqui é a Lucrezia. Vemos aí que ela tem um grande respeito pelo povo dela, né, velho? Um grande e síssimos respeitos. E aqui atrás são nossos padachinhos do Reino do Sul. Aparecer eles é um pouquinho da diferença do Império. As roupinhas do Reino do Sul são muito coloridas. Aqui são nossos piqueiros com escudo. O capitão deles aqui no meio escrito Glória. Aqui são nossos bucaneiros, os Swashbucklers. Aqui temos nossos lanceiros pesados. Não, mas aqui são os cavaleiros em Carmine. Muito bonitinho aí com suas bandeiras. E aqui são nossos lanceiros pesados, né? Não, aqui são os pistoleiros. E aqui é o caralho. E aqui tem os nossos besteiros Pavise. Parece aqueles besteiros da França. Aqui, ó. Com o escudo nas costas. E é isso aí. Então a gente vai atacar desse cantinho aqui mesmo. Vamos embora. Eu vou quebrar esse portão aqui e tentar. Para a gente pegar o morteiro que está lá no fundo. É, o Reino do Sul seria tipo Portugal e Espanha, tá ligado? Que é baseado no... Na galera das navegações. Sim, senhor, rapidamente. Está indo agora. A Shalyah nos protege. Infelizmente temos o poder de Telecinese para levar as torres de Serco para frente. O que é isso aqui? Beleza... É... Stone Chant. Aferta os aliados em volta, dando 500% de liderança. Deixando eles imune à psicologia. Não alcança em volta dela. Muitos homens encontram-se com dificuldade de correr sobre o olhar da mulher mais bela do velho mundo. De fato, né? O cara é muito gado. É tipo academia, tá ligado? Academia, você está lá na academia, você está levantando, sei lá, 50% no supino. Aí você vê aquele olhar assim, piu! Aí, nossa, o supino vai para 200 na hora. É 37 anos, pô! E aí, o que é que está com a bandeira da T-Lay aqui, véi? Esse cara está errado aqui, mano. Agora, nós estamos atingindo! Em volta, cara! Cadê? Quanto foi a liderança deles? Ah, mas a hora é pequena do negócio. Agora, nós estamos atingindo! Em volta, cara! Agora pegou a hora deles, eu acho. Normalmente, eu acho que meio 500%, senão estaria muito alto. Sobi para 61%. E a base é 58%. 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 Estão atingindo! Ataca! Sigma! Ela tem a animação da Isabela, de papilheto. Não o solta, mas o que pode fazer? Não o solta. O solta que o solta não usa o seu lugar. Não o solta. Quem não vai viver! Ninguém vai viver! O SIGMAR nos guia! Nós somos o SIGMAR! Ataca! Pronto! Lançam-lhe! Lançam-lhe! Lançam-lhe para viver! Todos os rituais estão em charge com nós! E o Besteiro está de meme, né? Não quer atacar os caras lá dentro. Vinte e seis por cento. Esse deve estar do lado dela. Ele está com a aura, de beleza. Mas não está subindo 500% da liderança. Só fica um momento todo dia. Bizarro. Ou sobe e não mostra ali, né? Que é um valor que não dá nem para chegar. Mas só o imunopsicologia eu já aceito, viu? Estão com medo de acertar o Cresce, né? Ele não quer atirar. Traga-os ao seu dedo! Heldenhama! Acho que dá para subir os Bucaneiros já, hein? Deixa eu subir eles. Subir os dois no mesmo lugar aqui. Algo de Heldenhama! Para o Cresce de Cresce! Para a Tresce de Cresce! Aos sombrios! Aos sombrios! Aparece eles! Todos eles subiram na muralha Sim, senhor! Retira, senhor! Para os amigos! Escurso! O que vem de trás de nós? Pode bater uns caras aí, gente, tá? Eles são inimigos, os de amarelo Um pouco de tregança está aqui na... Torrítico, mas tudo certo Forma um pedaço de ferro! O que vem de trás de nós? Escurso! 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 É, já é, meus amigos. Você tá tirando aquele aqui, cara? Não tem nada aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltamos! A si A unha É É É É É É Eu só queria quebrar aquele portão. Vamos lá, Bucaneiros, Besteiros, passando aí para acertar esse custo verde. Ih, rapaz, morteiro acordou, hein. A câmera de cima é legal. Ah, a câmera de baixo é legal. A câmera de baixo é legal. A gente morreu, vai acabar com a guerra ainda. Desce geral, desce geral. 70%. Caralho, não vai dar tempo de quebrar o negócio. É isso. Desce lá, Bucaneiros, só sai correndo, precisa atirar em movimento. Não! É uma milícia livre que atira em 360. É muito bom esse cara aqui. E a luta continua. É, o portão tá foda. É, o portão tá foda. O portão tá foda. Mas eu deixo o portão mais resistente com aquele mod da que melhoram o cerco. Então... Sim, meu senhor. É, o portão tá foda. O portão tá foda. O que você teria sobre mim? Agora colete isso, cabrão. Derrotou o Lupio Sanspray, o Ardipu fica menos 2 no progresso local, chance de encontrar ele tem magia mais 10%, Alicota tributária mais 5% no progresso local. E aqui a gente vai colocar primeiro, se já consegue liberar o cavalo no level 2 né, velho. Mas não é bom você ter o cavalo sozinho não. Caraca, mas eu já sou o Tobaro, velho. Por que eu vou ganhar relação com o Tobaro se eu já sou o Tobaro? Não faz sentido isso. Príncipe de Mag... Príncipe... Oitá. Príncipe de Magrita. Perda com relação com a Tileia. Ganha atacar com o Pacor pra lutar no mar. Princesa de Bilbali. Ganha relação com o Mar em Burgo. Ganha comércio. E atacar com o Pacor pra lutar contra o Vampiros. O Comércio Livre. Que é no caso por ninguém. Temos muitos pretendentes, especialmente pessoas de influência, mas muitas portas estão abertas, além de uma. Eita! Tá ok né, velho. Até não tem o negócio de aumentar o movimento de campanha, pelo visto. Vamos colocar... Liberdade? A gente pode colocar depois. Se bem que essa é a relação do começo que vai ser boa. Vamos pegar, velho. Solteira sim. Sozinha nunca. Eu vejo seu coração. O que é seu bem-estar? Eu vejo seu coração. 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 Você tem que se dar a sua última, Skabern. Com certeza. Com certeza. Vou casar com o Ikt, velho. Será que ele me aceita? Pra ele me dar bomba nuclear de graça? Eu vejo seu coração. Eu vejo seu coração. Eles vão morrer. samark, não é? Ahn, põe mais um desse, mais dois arqueiros, uma grita vai para o level 2, precisamos. Não, o Franz já é casado já com o Sigmar, velho. Seria a traição dele. Fristesse da Lady. O que é de munição esta? Olha, pelo que eu vi eu acaso no próximo turno, eu realmente espero que sim, senão vai montar um full stack ali. Depois eu acho que vou passar a Hortosa ali, é uma cidade que é uma província de uma única cidade. Tem 10 slots a cidade, dá bastante dinheiro. Tem marco de comércio pra caramba. E o Borja está aqui do lado também, então ele ajudaria. Exatamente, o Franz é um narcisista, velho. Seria um aspecto de Sigmar, ele ama ele mesmo. Exatamente. 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 Procurso Tradução. Not so que é essa roda... Cobertura, hein? Tá, então tem uma cobertura de magos Operando nessa área Parece que eles estão mantendo para si próprio E ainda assim é conhecido que o local Que eles ajudam a população local Com problemas do dia a dia Eles podem ser um Algo útil para nossas tropas Mas para Mas os nortenhos Normalmente executam magos não treinados Na visão por medo De se tornarem algum horror para o outro O que você vai escolher Mandaram tempo para ou recrutar Recrutar Então vou recrutar Dos céus ainda, top O que você teria de mim? A senhora é para a visita Nossa, a vitória perca morreu de todo mundo Até parece Tá, Bucaneiros vão ficar aqui na esquerda Se bem que tem um reforço Ele é só um cara sozinho Você fica aqui Arqueiros aqui Lucrezia aqui no meio dos piqueiros Pistoleiros aqui Lanceiros aqui Olhos aqui Olhos aqui Prontos para se envolver Para a batalha Sim, general Sim, general Juntos aqui Especimentos Olhos aqui 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 Clinar Olhos aqui Combinado Tanto elongou Sim, senhor ただis Cerram Sardig Sejam Coruscãos Ilus Está będą Olhos aqui Com a velocidade Tarei Olhos aqui Sim sorta Combinado Os Alguns 最 wellness E você deixa o saco desses caras aqui E aí vem eles Associação! Pegue a terra! Não se abençoe! Atenção! Os cavalos estão brigando aqui Mortar, traitor! Eu não sei de que você está preso. Cadorias de armazenamento. Tente a morte. A saida de que você está preso! Vai acabar com a dita para eles. Unta a presença deles! Os soldados do imperio. Senhor! Não reino de reino. Vamos! Nós somos Sigmars! War! Nos envolve! Vem pra cá, vem pra cá! Vamos agora! Formação, march! Próximo! Próximo! Ulrich! Sigmars calls! Próximo! 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 A velocidade! Para o Imperador! Agora nós atrasamos em frente! Só tem que pegar essa galera aqui e já é os... Arruma aí a formação... Que vapo! Que vapo! O Deus nos envolve! Próximo! Ulrich! Retreat! Ulrich! Com o nome! Sustent! Sim, senhor! Próximo! Sigmars, command! Próximo! Próximo! Para o Imperador! Para os amigos! Contraste o primeiro... Por Gal Maraz! Mengenal! Com oітиpo! Com o sc Любiro! Nós somos Bonsingars! Para a combatção! Com o serpino! Com o serpino! Com o serpino! Outro general voltou ele também. Mas vou ter que matar esse general que está aqui para a minha facção inteira. Provavelmente se você mandar para o templo você ganharia o sacerdote de batalha do Ingrid Durant. Cada Reino do Sul tem unidades diferentes? Sim, alguns tem as unidades específicas dele. Todos eles tem um regimento enomado conhecido, tem um monte. Mas eles tem as unidades deles. Não sei qual é o especial da Lucrezia, nem tanto. Esse Swashbuckler se não me engano tem lá na Chileia e na Stalia. Mas eu vou matar esse cara aqui, velho. O Juan. Quase lá. E Arthur, boa tarde. Oxi. 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 Você precisa de magia? Eu tenho retornado Damsel Call from the heavens Nenhum regimento no mar da vista ainda Para eu pegar o... Esse cara aqui eu preciso da construção Lá da Templo de Mermídia Por que o ataque é Stark? Eu preciso de território Não, senhor Estamos jogando total guerra, afinal de contas Amém Sim Eu vejo Mermídia Agora vamos voltar e tentar ir lá ajudar em Sartosa ou ir pra cima do Ikt Que? Estão jogando Estão jogando E agora vai ajudar E agora vai lá Têmu Têmu Correndo E agora vai Oque é assim Aconteceu. Aceite. Parece muita frota desses mercadores do império. Pergaminhos da dama da escuridão. Séculos atrás a ordem de Namud recuperou scrolls que poderiam trazer textos importantes sobre a donzela da escuridão. Ou seu amigo, a própria Mermídia Sagrada. Legalmente, qualquer tentativa de traduzir os textos foi em vão, até que um visitante elfo conseguiu fazer essa tarefa e sofreu um terrível acidente incomum. O problema ressurgiu e rumores começam a circular sobre o segredo dos pergaminhos. Relatórios mencionam suspiros sobre a própria Mermídia. Que a própria Mermídia era um elfo, ou até pior, um Arábia. O que você quer fazer sobre esse assunto? Censurar tudo, não temos nada a esconder e ignorar os rumores. Vamos ignorar os rumores. Os rumores desse tipo costumam ser parte de uma sociedade saudável. A reação mais barulhenta vem de dois sacerdotes de uma grita que agora estão em chamas e eventualmente estão sendo acalmados por seus colegas com uma clava. Ok, você tem necessidade de mim? Ele vai chegar a ser a presença da Mermídia. O que é o seu desejo? Traga em volta os itens de poder. Minha magia é sua. A Mermídia é sua. Já tem 19 pra eles queirem, velho. Difícil. Difícil em atacar ele. Acho que eu tenho que montar outro exército. E já deixar na esquina pra atacar ele. Deixa eu ver quais opções que a gente tem aí que vocês colocaram aí. Você vai ter que arrumar a resolução do seu monitor, velho. Tá muito estranho. E tem que silenciar o Zap também, né? É bom Já temos o Papai Noel primeiro, velho Quem tem cara de Papai Noel aqui? Esse cara aqui Fabrinho 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 Papai Noel E eu vou encher os patachinhos, velho Eu sou donada, eu vou fazer o que você pediu Eu vou encher os patachinhos Eu vou encher os patachinhos Ah é, vou ver se liberou o Capitão Ele vai ser bem útil no cerco O que o Emperor pediu? O que liberou? Vamos puxar Olha, tem o Godric e o Félix Devo usar, gente? Vocês acham? O Godric e o Félix O que vocês acham? Eles são mercenários Né? Então O Godric e o Félix O Godric e o Félix Se não, eles ficam sem nome Coloca a Mestre das Lâminas O Slayer e o Takropator O Empire E ainda posso pegar o Capitão E ainda posso pegar o Capitão aqui E ainda posso pegar o Capitão aqui Leonardo Reiss Leonardo Reiss Quem chama? E aí decreto, a gente coloca crescimento agora Isso, foi todo o meu dinheiro Eu tenho visto o seu coração Eu sei o caminho Espere que o Ikt venha pra cá Porque eu consigo atacar ele Eu acho que ele tá voltando Poucos fundos ali Realmente Se eu mandar conseguir isso aqui eu vou falir Sim, meu Lord É hora Precisa já mais comércio E aí fala feiticeira Pare de ser mão de vaca Pronto Aí aqui eu precisaria de 2.500 Pra conseguir uma guarnição Tá, eu vou esperar Para as províncias Suas ordens Quem chama? Isso vai bolster a nação Isso vai bolster a nação Mas a Breton inteira de vassalos, ô louco, mano Podemos tentar, mas... Difícil, sim, vai perder bastante tempo lá Primeiro eu tenho que usar uma treta com o Rata O Borja fazendo uso da sua batalha relâmpago Que ele tem Ah, desculpa Deixa eu marcar com esses caras aqui que eu não quero ver o que eles estão fazendo Porque... Não importa muito onde eles estão Eu vou aproveitar que ela já tem aqui magia Eu vou colocar o mago no teu exército Eu vou marcar os homens Dres passos das caras para segurar o leidão Drei Eu vou buscar o leidão Drei A menina prot budget-me Sendo a menina Tem hora que eu venho Dervo Derno Agora, Tomara! Agora! Minhas passagens são guiadas. Um pequeno caminho. A Lady é... O Sigmar nos empolga! Passe-se! Na marcha! Drill! O que o Emperor pediu? Para fortalecer o Empire. Para fortalecer o Empire. O que é o seu destaque? Eu refuso! Veja o Comet! O Final Feliz, Ikti pode ter sido completamente derrotado. Mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado! Derrotou o Ikti Gha. Reserva de Burn Vitos de Magia, mais 10. Taxa de pesquisa, mais 10% para toda facção. 5%. Ah, eu adoro esse dublador do God. Então, vamos colocar o Inspiradora... Criadora? Pode ser. Há senhores que erradiam força, confiança e medo. Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Efeito da hora de liderança do personagem, mais cinco. E você coloca até corpo a corpo de novo. Eu vou cercar a cidade. Eles não são mais. Madri. O que? Sim, um plano somente. Então? Deixando-se. Com premonições auspiciosos. Lançador guia as mentes dos alvos. Reforçando-os com a clara evidência necessária para a vitória. A senhora chama a morte. A senhora chama a morte. Valiante. A senhora lhe permite... Vem, e o que pode fazer? Demora para você gostar de mim e é nóis. O Brasil antigo era igual a onde os umbios lagartos ficam. O Brasil é o Tal Norsk. Exatamente. Exatamente isso. Aqui é clima inadequado, mas aqui os Reinos do Sul tem um marco que eles conseguem deixar o clima adequado de volta. Porque é essa cidade que era dessa região antes, né? Então dá para transformar numa cidade que dá muito dinheiro depois. Não, o nome da região não. Só o nome de cidade. Exatamente, o marco do Tylos. Que é o que a gente vai fazer lá. Excedente em recrutamento. Como o deus sangrento bem sabe, a guerra é um triturador de carne e sempre precisa de reabastecimento. E por isso, muitas vezes não é fácil encontrar recrutas. Nessa rara ocasião, contudo, há uma fartura de indivíduos prontos e dispostos a ir à luta. A gente tem custo de recrutamento reduzido em 25%. Olha a pica. Vamos lá pegar a cidade de volta, velho. Eles têm a bomba dimensional Skaven ainda, né? Quer dizer, a bomba nuclear do Ikt, que ele não usou na batalha porque a gente lotou a resolução automática. Não tem a bomba dimensional Skaven para explodir os caras na guarnição, então... Sucesso. Só tem que tomar cuidado dessa bomba. Exatamente, esse projeto roubado, velho. O melhor lugar para atacar seria esse aqui porque tem menos torres, né? Se a gente ficar ali na outra, vai ativar 50 torres mais da gente. Então a gente vai atacar daqui. De bait eu acho que eu vou usar meu... pistoleiro. Ele vai ser minha bait de projétil da torre. Eu não gosto de usar pistoleiro, então... Aí você pode tentar quebrar o portão pra mim depois. Todos doidos são mercenários, até onde eu sei sim. Estão prontos para a guerra! Estão prontos para a guerra! Pode ser que eles ativar aquela torre da esquerda também. É, é isso aí. O que é que você usou a bolsa quando você... Ah... Hum... Tô, essa daqui... Aqui... É pra cá. Acho que eles não colocaram ninguém aqui, não. Não, vai colocar assim. Ai... Daqui a pouco ele chega no portão e acaba essa gracinha. Onde está aquele호�erão com o balaque onde você vê... E aí Calma aí vocês Cadê nossos digníssimos God, God e Félix? Félix estava na frente empolgado, God aqui está travado E aí Vamos! No caminho! Espírito! Félix! Félix! Shaman! Espírito! Não, mano, deu tempo Shortsman! Sim, senhor! E aí, caralho! E aí, então Quanto é isso que eu estava preocupado Pronto, marcha! Descobre! Pegue o fundo Sigma, grata! Sigmar, nos guarda! Sigmar, nos guarda! Nós somos os irmãos de Sigmar Nós somos os irmãos de Sigmar Estão por aí Espírito! Espírito! Nós servimos o Emperor Esquimado! Esquimado! Sigmar, nos guarda! Os 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 guarda! O que você acha? Espírito! Sim, senhor! Por FRIENDS O que é que é que é a chave? Não! Abre o que é que é que é que é a chave! Abre o grilho! Abre o grilho! Abre o meu irmão! Abre o grilho! Abre o grilho! Pronto! Agora! Para Hildenhema! Apeque! Aquilo! Abre o grilho! Abre o grilho! Abre o grilho! Vá subir nas torres! A torre está sob meu controle, mas ela está tirando mais em mim que neles. Não dá para confiar muito não. Estou em escape. Estou esperando as ordens. Sultman! Agora! A torre está atirando em mim mesmo! Para a batalha! Trostboas prontos, General! Não se ligue! Por Gal Mraz! Faster! Slayer! Não se ligue! Estou em cima! Estou em cima! Nós somos Sigmars! Estranho! Forma um Rangue de Estilo! Sultman! Estão em cima! Sultman! Estou em cima! Sim, senhor! Agora! Agora! Vá! 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 Para Heldenhammer! Sultman! Estou prontado! Sim, General! Isso é uma ordem! Vá! 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 É o Friendly Fire e Lucrezia. O Friendly Fire e Lucrezia. Cadê entregamos se a gente conseguir? Que é só para deburar a gente. Fica aqui. Ficam vocês aqui. Ficam vocês aqui. Dois heróis aqui. Três aqui. Por que você está indo por aí, meu filho? Vou cortar uma berça aqui pela... Beleza. Dois heróis. Deixa o povo se arrumar ali. Vamos pela minha torre também? Por um anjo! Pelo um anjo! Por um anjo! Por um anjo! Por um anjo! Eu vou morrer de vontade! Fever de batalha! Pega-se! Peguei, senhor! Vá! A velocidade! Para a batalha, nós salvamos o Emperor por Heldenhammer! Gotrek! Especialmente! Pronto! Segura-se! Pega-se! Não, flui! Nós fugramos! Nether! Nelokene! O espadachim está pronto! O que você quer? Toma a posição! O mago, o capitão e o general do exército! Vamos ter o Heldenhammer! Vamos ter o Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! Meu ex! As armas são suas! Desenvolvimento! Vamos agora! Vamos! Atenção! Atenção! Vamos lá! Grupo 3! Que você está atacando pela direita! Quick march! Sim, senhor! Vocês podem seguir loucamente atrás, junto com o Gol! Estão preparados para a batalha! Spiderman! Pegue a terra! SIGMAR nos guia! Nós nos obedecemos! Para a batalha! Para o Imperador! As armas são suas! Agora! Está brilhando verde aqui! Está brilhando verde aqui! Para o Warhammer! As armas são suas! Aparece! Aparece! A Leptospirosa está comendo solta! Nós somos SIGMAR S! Dois! Uma potência celestia! Certo! Caralho! Sorceria! Sai da mágica contra eles! O Globardeiro foi de base Beleza para o fogo! Não! Vem! 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 O Império é seu! Vem! 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 Morre não, não é Cavalaria? Temos ready... Prontação para o povo! Aqui, pega Próximo grupo Estão movendo! Sim, general! Vamos lutar outra vez! Não o meu lutar, lutar! Vem no meu lutar, lutar! Vem no teu know, lutar! Vem no teu senso! Vem no teu senso!